Música 167 milhões né presidente 167 milhões pra uma vagabundagem dessa né presidente É muito bom um negócio desse viu É muito bom O senhor é tão macho que o senhor gasta 5 milhões em campo 3 milhões de consultoria Essa vagabundagem todo ano dentro do clube 20 perebentos E ainda tem uma carrada de perebento O senhor como é que só bota uma multa de 50 milhões num vagabundo desse como o Kleber O senhor é louco ou o senhor vai querer enganar a torcida até quando Essa roubalheira Qualquer puxadinha dentro do clube é um milhão de reais Essa vagabundagem rapaz Tem vergonha na sua cara Essa vagabundagem com oliva, com madeira Como é que o filho da puta do empresário tem 32 jogadores dentro do clube Entre jogador profissional e categoria de base Essa roubalheira, essa esculhambação rapaz Você me traz Jael Porque é empresariado pelo Olívio e o filho dele Essa vagabundagem dentro do clube Em 4 anos o senhor não consegue achar Um atacante, filho da puta A torcida tá indignada Vagabundo Agora o senhor tem a marra Pra entrar com a ação contra o torcedor Eu quero que o senhor entre Entre com a ação contra o torcedor Que eu tô doido pra fazer um auditorio dentro desse clube Pra mostrar a vagabundagem Que qualquer puxadinha é um milhão e meio Essa roubalheira aí dentro Tem ônibus pra futsal Tem um caralho de asa E um monte de vagabundo perebento O senhor tirou 20 Ainda tem mais 11 perebentos aí dentro desse clube Quem é que tá ganhando com isso? A torcida tá só no fumo A torcida é motivo de chacota Agora entre com a ação contra o torcedor Que o senhor é macho pra isso O Palmeiras tá lá O senhor não fez porra nenhuma contra o Palmeiras Vagabundo Vagabundo Obrigado.